De volta com o Radar e mais uma dica. Na próxima semana tem mais uma edição da Segunda Maluca. Nesta, quem se apresenta é a banda Cartolas a partir das 10 da noite. E a gente confere agora um clipe dos caras tirado com exclusividade, coisa nossa que só nós temos porque a gente gravou durante o Festival Morro Estoque que aconteceu em Sapiranga no ano passado, onde nós estivemos por lá cobrindo para fazer uma série de especiais. E agora tu confere então Cartolas ao vivo no Morro Estoque. E aí Não me enchei pra sobrar, meu, se tem o que lembrar Eu não sei se é descrito e se fiz Fim de fritas, fábrile, atraso, vim, consente o heavens Fim de chanzão, fim de прошлоing videótipo Eu não sou assustadora, como é que 안녕하세요 Vai dizer Eu não vou Eu não queria Vai dizer Eu não vou Eu não fui Eu não fui Eu não vou Todo mundo Eu Eu fui Eu fui Eu fui A CIDADE NO BRASIL 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 E neste domingo, os caxienses do Projeto Coma se apresentam no Santander Cultural às 6 da tarde. Confere aí o jazz eletrônico cheio de referências de world music dos caras. E fechamos o radar de hoje com Racionais MCs, grupo que se apresenta hoje no Araújo Viana a partir das 9 e meia da noite. Confere o clipe mais recente dos caras, Mil Faces de um Homem Neal, Marighella. E nós voltamos na segunda com mais uma edição do Radar. Tchau pra vocês! Fui!